O que é bom a gente confirma. Quando nos aproximamos do final dessa campanha, eu não poderia deixar de trazer minha palavra de profundo agradecimento aos pernambucanos pelas manifestações de confiança e de incentivo que recebi ao longo dessa caminhada, que se constituiu num momento muito especial de minha vida, quando pude me aproximar mais do sentimento das pessoas, de um Pernambuco que retoma a esperança, de um Pernambuco que volta a confiar no seu destino. Se honrado com a confiança dos pernambucanos, farei do meu mandato como senador da República um instrumento a serviço desse novo tempo de Pernambuco. Defenderei os interesses do nosso Estado com lealdade e absoluta fidelidade aos compromissos assumidos. Muito obrigado, Pernambuco. Armando, vem a marca do progresso, do trabalho e do sucesso e da realização. Armando, por onde você passou, fechou o seu nome honrado dos cargos que ocultou. Todo Pernambuco sabe disso e assume o compromisso de fazer o senador. Chegou a hora de renovar e Pernambuco votar Armando o senador Eu acho que ele vai ser um excelente senador. Confio muito nele. Armando Monteiro, 140. Ele é um cara que é totalmente diferente dos outros. Ele não promete, ele faz. Vamos para a vitória com o doutor Armando Monteiro na cabeça. Por mim, ele está eleito. Pernambuco precisa de Armando no Senado. 140 na cabeça. Eu voto em Armando Monteiro. Ele vai chegar lá e vai ser o melhor. Pode acreditar. Quando for votado, aperte 140. Senador Armando Monteiro. Com seu voto, tenho certeza que Armando será um grande senador para ajudar o nosso trabalho em Pernambuco. Muito obrigado, Pernambuco. Quando for presidenta, Dilma vai precisar de senadores que apoiem seus projetos e ajude o Brasil a avançar no rumo certo. Por isso, aqui em Pernambuco, vote em Humberto Costa e Armando Monteiro, que estão com Dilma.